No dia 11 de março de 2015, eu vesti esta camisa para defender o que eu acreditava, para dar o meu melhor dentro de campo. E com a ajuda dos meus companheiros de time, marquei o gol que transformou a minha vida. Marquei o gol mais bonito do mundo. E cinco anos depois, eu visto novamente esta camisa, acreditando que juntos podemos fazer a diferença. Em meia crise devido à pandemia do coronavírus, é hora de nos unirmos e marcarmos um gol de solidariedade. A camisa do Wendell Lira foi doada para uma rifa digital. Cada número custa 30 reais e o objetivo é arrecadar dinheiro para ajudar instituições que estão em dificuldade por conta do coronavírus. A venda está sendo feita através de um link nas redes sociais do Goianésia Esporte Clube. No dia 16, uma live ao vivo aqui no estado de Goianésia. O presidente do Goianésia, nós vamos fazer esse sorteio com a presença de outros jogadores que foram presentes, o Márcio, o Nonato e atrações musicais. Hoje nós vamos fazer um pouquinho do dia a dia dos bastidores desse gol, como que é o que mudou a vida dessas pessoas. E durante aí vai ter o sorteio da Loteria Federal, onde nós vamos contemplar realmente essa rifa. A iniciativa do jogador e do time vem num momento difícil para o futebol. O presidente do Goianésia explica que não tem previsão de retomada dos treinos e que todos os jogadores tiveram que ser dispensados. O Goianésia, infelizmente, acabou tendo de rescindir o contrato com todos os jogadores e pela incerteza que não tinha uma data prevista para o início do campeonato. E acabamos realmente concluindo esse contrato, mas pagamos todos os jogadores. E hoje o time do Goianésia está aqui, realmente com todos os profissionais que trabalharam em 2020 aqui no time do Goianésia. Enquanto os jogos não podem ser retomados nos gramados, a partida segue no campo da solidariedade. Eu queria convidar a todos, realmente a participar dessa bela campanha, vista essa camisa. Acesse as redes sociais, os sites do time do Goianésia e descubra como participar da compra dessa rifa. E sendo o primeiro nosso CFO contemplado, vai ter um lindo presente, uma camisa maravilhosa.